e hoje estamos em piedade hoje bag vai apresentar para você né como é que está aqui a construção do calçadão e ciclovia e realmente tá ficando muito bom pessoal você queria saber né como é que estava o andamento boa tarde meu querido tudo bom graças a deus vamos aqui gente passeando e mostrando para você como se encontra nesse momento olha só que legal pessoal ele vai ficar muito bom para gente está aqui né passeando pedalando é que tu acha realmente vai beneficiar bastante aqui pessoal né atenção risco de queda isso de queda ficando muito ótimo ver se é que eu gosto aqui dessa obra aqui de jabuatão dos gararapos tá ficando uma maravilha realmente não tô ganhando nada mais fazendo favor para você para você ficar informado sobre o que está acontecendo aqui né no jabuatão recife nosso pernambuco ficando uma maravilha só que legal é muito top de mais essa é um sentido zona norte e só vai almoçar hora do almoço da gente é isso aí bora-se-bora é só pessoal que legal né ficando uma maravilha é muito bom e aí e aí tu vai passear aqui de bike as tuas caminhadas deixa aqui seu comentário isso é muito importante o que horas pessoas né aqui do recife de pernambuco de jabuatão principalmente né não vê se você ver a obra aí eu levo para você aqui pelos vídeos tá ficando uma maravilha disse esse terreno aqui já tava com a placa de venda mas veja gente que já venderam disse que tirar a placa tirar a placa e no caso já venderam os terrenos aqui dentro disso aqui é ouro gente e aqui a avenida bernardo vieira de melo que liga zona norte e já no outro lado já tem a avenida presidente kennedy ela liga zona sul e você tá vendo que essas caixas caixas aqui gente é caixa de esgoto né caixa de esgoto caiu a gordura e olha só como é tão fundo acredito que tem uns três metros de profundidade e três metros e baixos materiais é isso somente aqui tá sendo bem utilizado vc que realmente é muito bom qualquer coisa se abater a gente já fica mais fácil para poder consertar né você tem um bloco desse e já colocar né é muito mais fácil e vinte milhões para fazer essa obra gente tá vendo só aqui de candeias né aí é a divisa entre candeias e piedade até lá na igrejinha de piedade é assim vinte milhões de reais é muito muito dinheiro né vinte milhões para fazer muitas coisas sinceramente é que tu acha deixa aqui o comentário isso é muito importante e não esquecendo deixe seu like é muito importante né deixando teu like tu vai me incentivar a trazer novos conteúdos aqui de recife de pernambuco deixar você sempre atualizado imagina como o sol está intenso tão quente acredito que estão nem olhei quantos graus o sol tá mas acredito que estão em 32 a 35 graus tá muito quente vira câmera e olha só gente o caminho cheio de o calçamento né para fazer a obra é só tá tudo ali em dia de lazer e de lazer não o momento de lazer né e no caso esse horário é meu Deus para meu dia parece que retornar novamente a gente tem uma hora hora do almoço irmão é hora boa agora e eita é isso aí eu saí na hora do rango pessoal ali comendo eita é bom demais melhor hora que tem hora que você para para almoçar o óleo e olha irmão hora hora do almoço gente hora tudo bom tá aí e não parou para fazer seu arrancos é importante né manter as energias a energia e aí já vai bastante longe no caso que ele já fez já de muro, uns 4 quilômetros de muro já, logo ali a frente já é a igrejinha, essa área aqui gente, onde tem as piscinas naturais, a área mais principal aqui de piedade para tu estar tomando banho, é a melhor área, essa área aqui, que nesse momento você vê que a maré está cheia, não dá para você ver as piscinas naturais, mas realmente aqui é bom demais as piscinas, é uma maravilha, mas aí do outro lado, sem fazer nada, eu conheci aqui no Nordeste do Pernambuco, qualquer outra praia aí né, da cidade, uma banha de rio que é muito bom, só sei que relaxar, esquecer o trabalho é bom demais, só trabalhando realmente dá certo não, só trabalhar estressa, sinceramente, começaram a fazer outra parte ali, não sei como é que vai ser esse negócio aí, só sei que está muito fundo, a parte do calçamento aqui, então vamos fazer uma calçada aqui, vai ser uma calçada aí eu acho, olá, bom dia, só me informar se vai ser uma calçada aqui, vai ser né, pra acesso né, ah, beleza, sou eu mesmo, manda aí o alô, o Elton né, trabalha aqui na obra aí, é, eu estou soltando a palco aqui da obra, ah, que bom, beleza, dá a previsão assim pra terminar essa obra, essa primeira etapa aqui é pra janeiro, pra janeiro, vai até ali aquele Golden Beach ali, onde tem aquele, até ali no caso a primeira etapa né, aí no caso vamos fazer pra lá depois, vai até a igrejinha aqui, no caso já fizeram um quilômetro aqui, um quilômetro já de iola, já fizeram, é, isso aqui vai concluir um quilômetro, depois vai concluir o outro, beleza, bom almoço pra vocês aí gente, a galera ali, e aí pessoal, tudo bom? Alô, pô, vamos lá gente, tá ficando muito bom, uma maravilha aqui a obra de João Boatão, é isso aí, vamos até aí a frente e vou finalizar esse conteúdo, tem umas pessoas na frente curtindo né, seu dia de lazer, como falei pra todos, esqueci um pouco do trabalho, nada melhor né, muito bom demais, complicado aquele lugar da igrejinha ali gente, que já aconteceu muito ataque de tubarão ali, pô, é isso que é complicado, mais de 60 ataques de tubarões, tá vendo só, mas não só lá né, aqui nas praias de Pernambuco, nas praias que é, sempre está acontecendo piedade e boa viagem, é isso que é complicado, aqui mas fica legal, fica muito top demais, vai valorizar bastante esses prédios né gente, aqui é a comunidade de Jaboatão, fica bem valorizada, muito bom, muito da hora, e os barraqueiros tá ali, as pessoas curtindo, plantaram os pés de coco, já colocaram também um aqui nesse posto aí, aqui nesse posto aí, deixa eu ver, não sei se esse posto era para sair do lado de cá, o que você acha, esse posto é para ficar na areia ou para ficar aqui, aquele que esse posto era para ficar aqui, era, esse posto era para ficar aqui, não do lado da areia, está um dia nublado, será que vai chover? acho que o lugar que eu chego o pessoal conhece, já colocaram bastante terra aqui ó, uns barros para aterrar né, tem uma placa aí, não sei se está informando sobre quanto está gastando, aqui nessa obra, aí eu tô vendo que a ciclovia é ali, é a ciclovia, será que é a ciclovia gente? eu sei que está bem diferenciado né, está sempre pegando ali na parte do muro, o que é que tu acha? deixa aqui o comentário, ali a Avenida Bernardo Vieira de Mello, aqui estou pertinho do Shopping Guararapes, aí, esse carro aqui está cheio de areia, fizeram ali já um canteiro, acredito que é a área de plantação, área de lazer né, colocar os bancos, tudo isso, aqui também me pertinho tem um hotel bem legal viz, o inscrito aqui do canal já ficou no hotel, esse vídeo aqui vai para o canal Givanilson Pernambucano, então quem não sou inscrito no canal Givanilson Pernambucano, inscreva-se no canal para sempre estar atualizado né, o que está acontecendo aqui no Pernambuco, certo? agora vamos ver o mar né, vamos ter ali no mar ver como é que está uma área tão cheia, vai ter um lugar aqui que vai ter um ponto que dá acesso aqui a praia né, aqui fica só muro, só muro e é complicado para os vendedores ambulantes passar com as suas carroças né gente, o que é que tu acha? deixa aqui seu comentário, lá na frente vem os caminhões, lá no fundo é a praia de boa viagem, é a mais famosa aqui, de Pernambuco viz, é a aula mais famosa, é a de boa viagem, aqui também essa aula vai ficar bem famosa né, por fazer aqui a calçaldão, a ciclovia, vai ficar bem famosa, aí disseram que vai fazer a parte até lá em Barra de Jangada, Barra de Jangada tem que fazer a aula ali viz, porque realmente gasta muito dinheiro viz, mas a prefeitura é rica né, dinheiro do estado, dinheiro do país, no fundo tu tá vendo que é uns barquinhos ali, aqueles barquinhos ali no carro gente, é a área dos pescadores, que sempre ficam ali naquela área ali, fazendo suas pescarias, tirando sua renda aqui do mar né, vai estar aqui gente, tem as piscinas naturais, tá vendo isso aqui nem parece, parece não pô, vamos ver se a gente vê algum tubarão, alguma barbatana de tubarão, que pessoas é passeando por boa viagem pela beira-mar, muitas pessoas já revisou tubarões nadando pela beira-mar, mas em boa viagem, aqui também você pode fragar mas, é tudo pode acontecer, só ir curtindo, a maré é bem agitada tá vendo, bem agitada do seuzinho aí, vamos seguir usando a sua agora, é, esse vídeo tá grande já, vou ter que finalizar esse conteúdo, que pena né, esse vídeo ficou por aqui, você que tá do outro lado assistiu esse vídeo até aqui, gostasse do conteúdo, ficasse atualizado sobre o que tá acontecendo aqui, no Recife, no Jaboatão, sobre as obras, deixa o seu like, é muito importante, se inscreva no canal, para sempre estar recebendo esses conteúdos, que realmente não é nada fácil, de fazer um vídeo, por que Júlio disse isso? porque você está caminhando, com o seu objeto, pessoas mal intencionadas, tem muito nesse planeta, principalmente no Brasil, que pode querer levar, o que é ser né, é ser complicado, por isso que eu peço a tua ajuda, deixando o teu like, e se inscrevendo no canal, aquele abraço de bebe, até em breve, novos vídeos aqui, do Recife, do Jaboatão, do nosso Pernambuco.